O meu irmão vai passar desse lado aqui, vou estar no momento, conta a bênção, quem mais vai contar a bênção? Vem à frente, irmão, contar a bênção. O nome da irmã é a bênção que vai receber pela campanha dos meus projetos, minha família, na mão de Deus. Conta a bênção, irmão. Meu nome é Eruana, que eu estava nessa campanha, o irmão estava fazendo uma testadeira atrás, ela vai dar uma volta, a mesma proposta. Então minha filha estava com tudo no caro na mão. Ela gritava de dor, assim, e estava com caroço bem grande já na mão. No punho. Aí, nós fomos para o hospital, o médico falou que ela tinha que ser operada de emergência. Ela tinha que parar também de estudar, porque ele não poderia mais escrever, e fazer várias fisioterapias para abrir os dedos de novo, depois da operação. E daí, de lá do hospital, que ele entrou nos espertas, e chorando de lá, aí nós fomos direto à igreja, direto para o Valparéu, onde o irmão estava fazendo a campanha. E chegando lá, no que nós entramos, Deus usou o irmão para revelar, que ali tinha uma irmã que estava com um problema na mão, que estava com infecção na mão. E o lado também, não lembro se é direito ou esquerdo, até o lado, Deus revelou para a mão. E no que ela foi lá para frente, o irmão colocou a mão, colocou a mão assim na mão. Colocou isso. Aí sumiu a avó, na hora sumiu o caroço que ela estava na mão. Na hora sumiu. A irmã já tinha um caroço na mão, na esquerda. E quando ela veio para frente, mandou ela olhar a minha mão, o caroço sumiu. Aí a irmã já levantou lá do banco, já tirou o papel também, dentro da bolsa. A mãe e a filha já tinham vindo direto ao hospital Cajuru. E a filha e a irmã estão aqui na igreja também hoje. A irmã chama ela aqui na frente. Aí está vindo a Bruna, irmã. Bruna que foi lá para o médico e já estava a cirurgia marcada. A mãe colocou o milagre da filha, a filha vai confirmar esse milagre. Esse milagre foi muito grande para a irmã Bruna, né, irmã Bruna? A mãe ia ter que fazer cirurgia e não dava para poder nem trabalhar. E Jesus revelou naquela tarde, né, que eu peguei uns projetos que vieram para o barril alto, para a cidade de Curitiba. E a irmã foi curada na hora. Conta bem a semana. É, foi imponente. O médico falou que ele estava recebendo elas na mão, né? Quantas vezes ele falou assim, que tem gente que não volta ao normal, que não volta ao normal, mas a minha foi curada por Deus. O que eu precisou nem passar para os médicos? Não precisou nem fazer a cirurgia pela mão do médico, mas estava tudo marcado, né, irmã? Estava tudo marcado, estava com esse papel lá aquele dia. E agora levanta a curada. Levanta a mão aí para o pulpo ver assim, irmã. Mostra lá para o pulpo, não tem nada. A leve tinha um pulmão, irmã. Tinha uma bola nessa mão aí, foi comprovada pelos médicos, a mãe estava lá na igreja, viu a regulação e o pulpo sumiu. Agora, na corpinha, o interesse da irmã. O interesse da irmã é o pulpo e o pulpo, e o pulpo 28 vai igual. Deus abençoe, irmã. Amém. Aí está a irmã, bruna e a sua mãe, contando a bênção e a vitória. Quem ouviu esse milagre, fala amém. É o final que Deus faz. Deus curou a irmã.